A Prefeitura, ela vem faltando com o seu compromisso em relação ao funcionário público. Atualmente, o prefeito, ele não tem cumprido o seu dever de pagar o salário dos profissionais em dia. A lei orgânica, ela nos garante este direito, onde o profissional, ele tem direito, sim, de receber o seu salário dentro do mês. Através de uma ordem judicial, o prefeito, ele também faltou com o compromisso, onde o judiciário determinou que a Prefeitura deveria pagar os seus funcionários até o dia 29 de fevereiro. Com isso, nós estamos, sim, no prejuízo. Diante disso, vamos intensificar a greve, vamos à luta e vamos fazer valer esse nosso direito. Contamos com vocês, companheiros. Contamos com vocês, companheiros.